Fala comigo meus parceiros, aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Rude 96 Eu acabei de gravar o último episódio que você deve ter assistido, se você não assistiu tem o link da playlist no topo da descrição Assim você acompanha todas as etapas dessa nossa aventura, tentando fugir de um país governado por um tirano e um governo Dá pra se dizer não muito legal Eu era tudo bem chocado no último vídeo, mas tudo bem, eu vou manter o foco e a gente vai começar mais uma aventura Mais um adolescente pra tentar fugir desse país A gente finalizou a história da Zoe ontem, foi muito legal, algumas histórias já estão caminhando de fato pra um fim E é isso, eu não tenho o que falar, é maravilhoso, eu tô amando o jogo Vai ser uma experiência bem legal, espero que vocês estejam gostando de viver essa experiência aqui comigo Além disso tá saindo mais vídeos aqui no canal, então fiquem os olhos aí, tá bom? Todo dia tem algum videozinho novo rolando por aí Estamos prontos senhores, estamos capitão, eu não fui direito, estamos capitão Como assim? Nossa, eu quase destruí o meu jogo por causa de um clique, eu tenho que clicar continuar A gente pode dar novo jogo a qualquer momento, bom saber disso E aí, Sônia Ai, o pai da Zoe 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 Eu estava dormindo na minha casa, quando eu ouvi um golpe Como uma grande explosão, sabe? Quando eu saí, eu vi um grande fogo na piscina Você sabe o que causou a explosão? Eu acho que um carro se derrubou É isso, Sônia Um carro de brigada se derrubou no piscina, matando um adolescente no lugar Olha só Mano Mano Ele perdeu, ele perdeu, a gente conseguiu influenciar na eleição Tá, agora vem a escolher quem a gente vai jogar A gente está influenciando na eleição A gente conseguiu influenciar na eleição, velho Bom, vamos ver quem a gente vai dessa vez Tá, a gente tem algumas opções aqui Tem 16 dias, 20 dias, 5 dias 14, 16 e 15 anos 0 dólares, 7 dólares e 5 dólares Mano, esse aqui está parecendo a melhor ideia Apesar de ser... não, esse aqui é o melhor Mais energia e, mano, 2 dólares a menos Vai ser aqui, ó E lá vamos nós, mano É isso História da Zoe finalizada Faltam John, Fanny, Alex, Stan, Amity, Sônia e Gerald E lembrando que muitas das histórias a gente se conectam Até onde eu sei, Fanny, Alex e John estão conectados Stan, Sônia e Gerald também estão, né Então, são as pessoas que eu imagino que agora vão começar a desenvolver vínculos mais e mais fortes A gente está na parada do grande urso Too young to die Muito jovem para morrer Minha câmera não ficou legal aqui, não, né Vou acelerar um pouquinho, assim, ó Opa Ih, caralho Ih, cara... o Robert Nossa, o Robert está fazendo alguma coisa com o Alex Go away, young blood No, you listen to me What you did is unforgivable He's 14 years old I could care less that you all voted on this Are you threatening me? Are you for real? That isn't the problem You're putting his life in danger I could care less that you all voted on this He's a kid Don't tell me to calm down Psh, caralho Are you threatening me? A história vai longe ainda E aí, querido, tudo bem? O cara no telefone Ah, não tenho nada a ver com isso aí não, filho Nossa, 44% de chance de roubar essa chave É muito pouquinho, né Mano, eu não vou perder a chance de vandalizar um pôster, mano E agora eu vou tentar fazer umas conversas mais políticas pra ver se eu afeto ainda mais Filho da puta Uma fita nova Chave do carro, nice Ai, eu aprendi a hackear Querida Marilyn, eu odeio ser usado pela escola da brigada Como patriota, eu quero ligar para a linha direta Esse é meu dever Mas tenho medo de que eles podem fazer comigo Ou com você ou com o nosso querido Rutabega Caso eu faça Ah, como eu queria ter sido um homem mais forte Como eu queria ter sido como Tyrek Com amor, Randolph Essa carta é para informar que sua loja agora será gerida pela brigada Nós sabemos que você e Marilyn e o seu cachorro Rutabega Nome fofo Aliás, vivem Então não façam nada que possam se arrepender Estão ameaçando ele aqui, o dono do poço Por isso que ele não gosta da brigada Ah, mano, é que é aquilo, velho Eu, honestamente, eu não saberia Assim É encarregado esse governo, tá ligado? Do Tyrek Tipo, é muito cuzão, mano Mas, tipo Mas, por outro lado, eu acho que talvez exista um limite Aliás, ele tem um limite, né É o que o John fala Tipo, moleque de 14 anos e tudo mais Deixa eu pedir uma moeda Tem um trocado pra mim? Cara, eu quero ir embora Na real, eu já peguei a chave do bagulho Mano, para com esse papo aí, vai Ai, caralho Tá entrando a conversar o Alex, tá não fazendo Eu sei o que eu te prometi Mas você não pode fazer isso Por favor, escute Olá? Olá? Oh, meu Deus O que você está olhando? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Que bom que você está melhor Comida um pouco? Brava com você mesmo? Que bom que você está melhor Beleza Soube da criança que morreu no muro? Alguma coisa vai acontecer no muro Perdi toda a esperança no sistema Que todos precisamos levantar agora Com flores, isso não vai acontecer Ah, eu quero Seria bom dormir um pouco? Como sei que posso Não, seria bom dormir um pouco Eu confio em você, John O John me parece ser um dos que tem bom senso Dentro da brigada, sabe? Tipo E é isso, né? Quando você está indo contra uma parada Tão gigante quanto o Tyrex Você tem que se unir Aqueles que estão na luta com você Mas também o problema é que Dependendo de onde você cai numa dessa Você cai no colo de um Robert E ele vai te colocar Para fazer alguma parada meio absurda, né? Acho que sim Parece o homem entende Não vou falar nada Não vou falar nada Eu quero ajudar E o que eu vou dizer? Eu... Não sei Mas se sincero E não se fala com ele Nós temos que lhe deslumar Deixar de Robert E a bomba Muita gente pode se deslumar Se não Mas também Obrigado, jovem A C.B. está em frente 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 Sua amiga do John Alguém que conhece o John Não, ele não está Ai, que bosta Podemos conversar um pouco? Que John se importa com você Não quero que pessoas se machuquem Você parece ser uma boa pessoa Eu vejo Ele te disse o que eu estava fazendo Para o Robert Então Olha Eu não vejo onde esta discussão está indo Eu estou comendo Por favor, não os perder, jovem Não desliguem Por que? Você é esperto e sabe que bombas matam Não vê que o Robert está te usando Você é esperto e sabe que bombas matam Sim, claro Mas às vezes As pessoas precisam ser hurtas Por uma boa causa Você sabe o que o Tyrax está fazendo Para as crianças, garota John, se importa Ele me pediu para ligar Você tem muito potencial, Alex Sim Um dia eu vou começar a minha própria companhia, yo É eu, filho Não faça isso Você não quer sangue nas suas mãos Acredite-me, eu sei Você me mentiu? John está ouvindo toda a hora Você é apenas como ele Me odeia se quiser Mas odeia Mas escute o John Não deveria mentir para você Desculpe Eu odeio tudo isso Eu não sou mais uma criança Eu quero a verdade Comece pelos nomes Acho que está funcionando O que você fez? Isso me amou, John Oh, eu estou muito desculpado, Alex Eu realmente estou Eu quero saber mais Mas não assim Podemos nos conhecê-nos E você me diz tudo o que você sabe? Sim, sim, eu prometo, filho Alex não vai fazer a bomba Beleza Me parece Me parece que deu bom Me parece Mano, me parece É a melhor decisão Não sei se era uma boa Ele fazer a bomba Obrigado, youngblood Ele está seguro agora Obrigado a você A brigada me fudeu, mano Esse que é o problema, tá ligado? Tipo, eu entendo o lado deles Mas, mano... Beleza, a gente tomou uma boa decisão Para se tomar Nesse momento do game, né? John, 62% E Alex, 32% Goldfinger Para onde você está indo? Caralho, vamos embora Isso aqui a gente viu na demo, hein? Deixa eu colocar a mãozinha aqui Eu posso multitask Como um MF Sou ouvido jovem Que morreu na travessia Vai para o muro No dia da eleição A revolução está chegando, meu amigo Espero que ajude flor Seja lá o que for Eu decidi que eu ia ser mais político Nesse aqui Porque eu quero começar A tentar afetar os resultados Da eleição Nas pesquisas da Sônia Se é o melhor caminho A se tomar ou não Eu não faço ideia Mas é um caminho É uma opção, né? Uau, isso foi rápido Você podia chamar eles de laptops Você devia abrir uma empresa Não, pequeno é leve demais Alex é bravo, você é louco Você gosta de computadores pequenos Mas lá seria legal fazer isso no computador Não dá para falar com computadores Sim, mano, deixa eu só estacionar Claro, mas eu posso jogar muito mal Estou tentando sair do país Não sei se você é pior que um adulto Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar que eu sou bom Eu sou nervoso nesse joguinho aqui Que eu já ganhei do Alex Nessa aqui Na demo A demo era exatamente esse trecho, né? FURIOUS TANKS Você tem Tanks E eles estão furiosos Você é blue Isso é easy mode A red tank não é É como você te ensinou Você tem que te ensinou Você tem que te ensinar Você tem que te ensinar Você tem que te ensinar Agora você tem que te ensinar Agora você tem que te ensinar Uh-oh Alex está tentando Se está tirando os esmeros Não, juntar munição é muito chato. Balançar os tantos, balançar os tantos. Game time, dog. Eu prefiro balas que desaparecem, eu gostei assim mesmo, vamos com a opção de coletar munição, eu gostei assim mesmo. Confia porra, fica bem mais legal o jogo assim ó, aí ó. Olha, bem mais legal. Então, o que você acha agora? Jogo legal, bora desenvolver. 20 dolinhos, nice demais, 40 dólares dá pra gente fazer uma brincadinha. Só um iria sobreviver, épico. Quem ensinou tudo isso, como você sabe tanto, nunca terá um mercado de jogos em Petra. Seus pais são programadores, seus pais te ensinaram tudo isso? Ele vai ficar triste. Você tá bem, Alex? Desculpe por mencionar isso. Sim, eu ouvi sobre. Sinto muito, Alex. Uma foto de uma mulher tirada em 9 de setembro de 86, o dia do ataque. Alex diz que eles sejam seus pais biológicos. Parece que eles eram bem legais. De boa não, amigo. Eles eram da brigada por acaso? Acho que entendo. Obrigado, cara. Você pode me derrubar no próximo lugar. E aí, seu combustível é baixo, cara. Você vai sair do combustível rápido. Vou ficar bem. Se cuida, amigo. Boa sorte com os tanques furiosos. Na verdade, esse carro nem é meu. Obrigada, garota. Agradeço isso. Agora... Crank a música. Nós melhoramos rodar no estilo. Sim, mano. Bom demais esse jogo, né? Nossa Senhora. Beleza, mano. Fizemos uma boníssima viagem. Avançamos bem. 333 km pra fronteira. Tá na hora de encontrar mais gente. Alex agora foi pra 52%. 10% Algumas gostam de ficar muito. 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 Ah, hamburgueria. Super, super. Eita! Eita, mano. Tá rolando um prot... Eita! Tá rolando um protesto. Não, tá rolando vários protestos, velho. Que loucura. E você, parça? Eu quero a fita. Tapes e snacks. O que pensa da Senadora Flores? Ela diz que ela é diferente do Tyrat. Mas dê-nos um pouco de poder. E então vamos ver. E aí? E aí? Vamos embora. Legal, legal. Tô de boa. Vamos comer qualquer comida grátis que vier mesmo. Tá bom, vai dar pra rilar um pouquinho. Indo pro muro? Eita, nóis. Lá vem os dois comédios. O cara está falando a verdade. E quem te perguntou? Mas o Super Supper ainda tem um registro, bros. Agora você está falando. Mitch, dê-me a caixa para o loot. A caixa? Eu pensei que você tinha. Mitch! Desculpe, o Super Supper não faz detalhes. É estranho, eu sei. O Piggybank, põe o dinheiro no Piggybank. Ok, fine. That's my Piggybank, man. Ok. Mitch, get the pig. I don't think I should leave the door, Stan. You know, in case someone comes in. Are you killing me, Mitch? You, Stan and Mitch. You, Stan and Mitch. You, Stan and Mitch. You, Stan and Mitch. Yeah, you. Take the pig and get everyone's money. Time to donate to the Stan and Mitch Fund. The Stan and Mitch Fund. That's good. Did you just think of that? Oh, meu Deus do céu. Vai lá, gente. Doe aí. I'm so scared. I think my heart's gonna explode. Você vai ficar bem, eu prometo. Please. His heart can't take this. Vou tentar acalmar. O meu melhor é pra acalmá-la. Richard, como posso te acalmar? Ok, eu vou voltar. Senhor, me dá o seu dinheiro. Mas é só dinheiro. Eles vão embora se a gente entregar o dinheiro. Alimenta de porquinha. O que você vê? E você precisa do meu dinheiro para aquele plano? É isso? Eu não fui morrer ontem. Não. Alimenta de porquinha. Oink, oink. Eu não. Eu não refuso. Vai, meu filho. O que você está fazendo? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Vai, mano. Dá dinheiro. Absolutamente não. Puta vida. Vou ter que ficar insistindo até aí os 10%. Vai, mano. Vai, filho. Gente, fudeu. Fudeu, fudeu. Não está indo. Não está indo. Não está indo. Eu não sei o que fazer. Boa. Vai que está arrombado, hein, mano. Está mais calmo, filho. Me dá o dinheiro. Vai, filho. Vai. Nós vamos tentar ser heróis. Eu não quero mexer com eles. Por favor, só me dê dinheiro. Ah, está aí, ó. Está aqui, ó. Então, gente. Eu peguei o dinheiro. Faltou... Ah, faltou o da moça, né? Faltou de mais ninguém, gente. Vamos embora. Que grana, velho. Eu já peguei todo o dinheiro, mano. Mas como que eu vou pegar mais dinheiro, gente? Será que tem alguém no banheiro? Vai logo, filho. Eu já peguei o dinheiro, filho. Eu já peguei o dinheiro, filho. Você fez a chuva, filho. Agora você está indo conosco. Ah, porra. Não seria uma boa roubada sem um hosteiro. Estão e Mitch rules. Mano, eu fiz tudo por eles. Pula no esterno. Porra, desculpa, velho. Eu também tenho... Eu sinto muito, mas fazer o quê? Caralho, que rolê errado, mano. Ah, e o mais lascado agora é que eu não tenho nem uma chave do carro, né? Eu não tenho, mano. Eu não peguei. Deve ser... Devia ser no fundo do... Do restaurante. Será que eu consigo voltar? Eu acho que não, né, mano? O jogo já me avançou pra cá. Vamos fazer o teste. Ai, ai. E agora? Eu posso ir andando? Não, andando eu não vou, não. Vou pedir carona, né? Não posso voltar mesmo. Eu vou de ônibus. Vou voltar carão, busão, né? Sete do alí, tá? Vou de carona. Pô, mano, eles têm um nicho que estão só atrapalhando, né, velho? No começo eu achava eles maneirinhos. Agora eu já fico puto, já. Feliz dia das mães. Olha quem tá aí, ó, com a gente. Fanny! Algo no caminho. Eu tenho um passo do governo. Vamos ver o que vai acontecer. Você tava tentando. Eu não quero voltar. Ah, eu entendo. Eu entendo. Ei, o que você está falando de lá atrás? Ahn... Ahnada. Você pode chamar os seus pais da próxima estaciona, ok? Eles vão vir e te encontrar. A gente foi embora por um motivo. Fique muito cuidado com o que você diz o próximo. Entendeu? Então, até agora, você não teve um crime. Pode fazer uma pergunta? É jovem desde que... E o jovem que morreu na travessia? E a ansiedade com o dia da eleição? Não teria acontecido com flores. Aconteceu sem um bom motivo. Talvez isso traga mudanças. Eu acho que eu sei quem é o seu candidato favorito, não é? Todas as unidades. Nós temos um código 10. Brigade de Rádio Comunicação em Progresso. A source está vindo de algum lugar apenas na Rúte 42. Caralho, caralho. Hoje é o meu dia sorte. Eu vou finalmente encontrar esse transmite de Brigade. Unidade 2 aqui. Eu estou no centro da Rúte 42. Pronto. Eu conheci o garoto das suas fotos. Você está seguro? Ele está envolvido com a brigada. As brigadas? Não, não. Não é o meu bebê. Papa Bear e Mama Bear. Você compreende? Agora não é uma boa hora, Papa Bear. Eu tenho dois filhos no carro. Pronto. Onde você está? Você está bem? Você parece preocupado. Só se for na Rúte 42, ok? Promete-me, Mama Bear. Você se rompiu. Papa Bear, você ainda está lá? Caralho. Onde está a bomba? Onde está a bomba? Onde está a bomba? Mano, mas como que eles fizeram a... A bomba? Eles conseguiram a bomba? Como que eles fizeram a bomba, mano? Por que o moleque não ia fazer a bomba? O moleque fez a bomba que explodiu o carro da mãe. Meu Deus! Salvar o adolescente ou salvar Fanny? O moleque fez a bomba, cara. O moleque fez a bomba, cara. Eles pensam que você tinha algo que fazer com isso. Caralho, chegamos. Caralho. Abre a fechadura. Tem dinheiro aqui. Helicópteros por causa da explosão. A fronteira vai ficar cada vez mais peri... A fronteira está mais perigosa, mano. Está mais perigosa, mais complicada. Ai, mano. Não tinha como eu salvar o adolescente e deixar a Fanny, velho. Ainda mais com... Ai, caralho. Eu preciso desenvolver a história do Alex e da Fanny. O Vot. Vou adicionar mais uma pedra. Eu consigo deixar bem estolinho aqui, mas é tudo que eu consigo deixar, gente. Mano, eu fiz duas vezes pelos caminhões. O caminho dos caminhões deve estar todo cagado. Então, tipo, já não vou tentar mais o caminho dos caminhões. Tem helicóptero. Helicóptero pode ser um problema para eu fazer o caminho da montanha. O túnel está me parecendo a decisão menos arriscada, por incrível que pareça, manos. Eu tenho como arrombar, eu tenho como hackear. Eu tenho pessoas para quem eu quero dar... Ué? É o motorista da Sonya, que... Em apenas alguns dias, a nação vai honorar as vítimas de 1986 e electar seus novos presidentes. Quando os historiadores se tornarem neste 9 de setembro, muitos vão considerá-lo o dia mais importante de qualquer dia na história da Petria. É perfeito. O todo o país estará assistindo. Eu concordo. O tempo para agir é agora. O tempo para agir é que as brigadas irão tentá-coba, Sr. Presidente? Se eles tornam, eu vou derrubá-las de sempre. Claro, eu irei estar aqui toda noite, reportando isso ao mar. Isso foi Sonya Sanchez, para GNN. E... Próximo! Você faz seu cabelo, não é isso? Eu não faço seu cabelo! Não se desculpe, nós achamos que seu cabelo é ótimo. Olha, Sonia não vê ninguém agora, ok? Eu posso ajudar. Esse cara não vai nos deixar ver Sonia e acha que somos fãs. Não somos fãs? Nós... Nós somos mais do que isso. Nós somos os seus maiores fãs. Um ótimo, Stan. É, você ouviu a criança? E quem é você? Eu não é importante, sou uma criança normal. Quem é que você seja, sai daqui! Isso vai para você também! Vamos, Mitch. Nós fizemos o cabelo de estilos. Vamos falar com Sonia depois. Oh, você... Você... Criando, Sonia? Uma garota... Morreu aqui... Em 86... Você pode fazer isso agora. Isso é para você. Lola. Lola... Lola... Foi a nome dela. Eu... 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 Eu tento... Eu tento salvar ela. Mas... Mas... Mas as escolas... Eles... Eles continuaram vindo. É... É... Ou... Às vezes... Eu gostaria de morrer... Nossa, e agora? Meu Deus, o que está acontecendo? Eles mataram o cara? Eles são irmãos? É tão bom ver você também. Há muito tempo. Eu não quero regrair na sua reunião de família, mas ele vai. Não é um problema. Nós estaremos aqui no dia de eleição. Se ele volta. Sim, estaremos aqui. Estar! Oh, Madge. Desculpe que eu estive tão distante. Eu espero que você me esqueça. Não se preocupe com isso, Sonia. Sim, não se preocupe. Nós somos uma família. Awww, vocês são os melhores. Agora dê-me um abraço. Agora, as coisas estão começando a se... Tá, beleza. A gente acertou. A gente fez uma previsão de conexão, pelo menos. Ah, olha. São vocês, gente. Vocês voltaram. Alguns itens para te ajudar na sua jornada. Tá. Eu preciso de bebida. Eu preciso de comida. Deixa eu ver se eu consigo ajudar a galera. Eu tenho a opção de passar pelos caminhões. Me dá a opção de passar andando. Eu não faço ideia de como que eu passaria andando pela polícia ali, mas tudo bem. Ah, de sério? Você de novo, mano? Porque eu quero atravessar. Ah, uma das passagens que eu não fiz é com a Coyote. 50, um passe ou estrelinha da sorte. Tá. Não tenho 50, então... Tá tentando atravessar? 10 dolinho. Peraí, tá. Ele que eu vou dar uma graninha para esse aí, para ele passar. Tinha mais um por aqui, não tinha? É que eu não tô achando. Ah, e quebraram a passagem. Então não tem mais essa opção. Tá. Mano, então. Aí lascou. Então quer dizer que a gente tem a Coyote para passar, mas a Coyote cobra 50 doleta. 50 doleta ou aquele passe da estrela que eu não faço ideia do que é. A gente tem como caminhar lá pela frente e talvez eu tivesse a montanha para passar. Eu não sei. Mas o papo é que só tem esses métodos de passar, mano. Só sobrou a Coyote. Eu não vou conseguir passar pela Coyote. E agora? Deixa eu ver o que mais eu tenho de opção. O jogo não está deixando repetir métodos. Aí ficou bizarro, mano. Mano, tem dois métodos para passar. Um é conversando com os caras e o outro é... Tá, calma, mano. Então, beleza. Então é... O meu único caminho é esse aqui. É tentar fazer a prova deles para passar no... Na prova de trabalho. Então, mano, eu tenho 29 dólares. Eu vou voltar e eu vou dar mais 10 dólares para o amigo que está ali. Que eu acho que é o último deles que faltam resgatar aqui na entrada da fronteira. E a gente tenta fazer a prova de trabalho fora. Mas, tipo... É isso, tá ligado? Porco da sorte, mano. Cara, trate os outros como amigos ou blá, blá, blá. Mano, 50 dólares. Beleza. Então a gente já tem que ter isso na mente. A próxima jornada que a gente fizer, a gente tem que ter 50 dólares no bolso. Gente, o único jeito vai ser passar pela Coyote. Olha, fudeu. Vou ter que arriscar. A gente fez um papel político importante nessa jornada nossa aqui, né? Mas a gente se fudeu, porque eu não deixei nada do que eu ia precisar. Mas tudo bem. Cadê o... Ah, tá aqui. Fica com isso. Eu espero também. Ai, ai, é isso, mano. Precisamos. Eu não sei o que vai ser. Eu não faço ideia do que vai ser, velho. Mas é tipo... A última tentativa que sobrou, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. É claro. Mano, o que que vai acontecer, velho? Caralho, a história da Sonya foi só 34%. Que coisa engraçada, né? Vamos lá. Vamos lá. Você está aqui para o teste de pesquisa de fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que caralho. Pessoas casadas e com um filho pode... Eles colocaram o armário na frente do negócio da torre. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O seu número está na tela. Sai lá. Próximo. Vamos começar. Pessoal 1. Qual é o seu número candidato? 13. Pessoal 2. Quanto é o seu filho mais velho? 10. É estranho. Você parece muito jovem. Pessoal 3. Se você passar, quanto tempo vai ficar em fora? 10. Pessoal 3. 5 anos no Zotown. Pessoal 4. Qual é o seu filho mais velho? Ah, eu errei. Eu errei. Eu errei. 6. Pessoal 5. Você é, ou você nunca foi, uma Brigade Black? Pessoal 6. Você nunca ouviu as estacionas ilegais? Seja honesto. Pessoal 6. Pessoal 7. Quando ocorreu o ataque terrorista no Black Brigade? 86. Pessoal 9. Quem é o nosso grande presidente? Pessoal 11. Pessoal 11. Que das seguintes você mais gostou? Escrever para um amigo estrangeiro literatura de fantasia patrulhar com jovens patriotas. A última pergunta. Você respondeu todas as perguntas verdadeiramente? Eu já sei, mas quero ouvir de você. Eu tenho dinheiro Fudeu, mano, eu acho que eu errei tudo Eu acho que eu vou ser preso Eu falei errado a idade da criança Não se preocupe, eu não vou dizer nada 13 admitido, 14 falhou, meu Deus Eu fui admitido Eu errei, mano, eu errei muito Mas o dinheirinho, eu molhei a mão do cara e deu certo Freedom Freedom Nothing is more important But there are many others in Petra Still looking for it Mataram alguém na ponte, olha Mano, a gente conseguiu fugir É, foi uma Uma campanha estranha, mas, mano Mas deu certo, né, na medida do possível A gente conseguiu avançar bem até Mano, a gente tá no último episódio, episódio 6 A gente tá no último episódio O próximo vídeo é o último episódio da nossa jornada Espero que vocês tenham gostado Se divertido tanto quanto eu E eu espero vocês no próximo episódio De Road 96 Que tá insano Um beijo, até a próxima E tchau